Previsões do dia com André Mantovani. Com André Mantovani. Saiba tudo o que vai acontecer para o seu signo diariamente aqui no André Mantovani TV. Ah, não esqueça, faça parte da nossa rede de amigos, dê o seu like, deixe seu comentário e compartilhe com as pessoas que você gosta as previsões de todos os signos. Siga o André também no Instagram, arroba André Mantovani. Aries. Hoje será um dia pra manter o foco e a persistência em suas atividades, ariano. Você enfrentará pequenos obstáculos que tornarão as tarefas um pouco mais trabalhosas, mas com determinação você vai superar todos eles. Cor do dia é o roxo, número de sorte 5. Touro. Evite entrar em brigas e conflitos desnecessários, taurino. O céu de hoje mostra que a sua paciência estará mais curta do que de costume, o que pode acabar fazendo com que você se envolva em mais desentendimentos ao longo dessa segunda-feira. Cor do dia é o amarelo, número de sorte 31. Gêmeos. Gêmeos. Preste atenção em tudo o que falar, geminiano, porque as suas palavras poderão ser usadas contra você nesta segunda-feira. Evite os duplos sentidos e tenha certeza de que todos entenderam exatamente o que você quis dizer. Cor do dia é o roxo, número de sorte 44. Câncer. Câncer. Os seus planos de longo prazo estarão favorecidos, canceriano, e você terá oportunidades de semear uma boa colheita para o futuro. Mas para isso, primeiro é preciso planejar e pensar no que você deseja alcançar. Cor do dia é o azul escuro, número de sorte 1. Leão. Faça da sua segunda-feira um dia para reconhecer as qualidades de todas as pessoas à sua volta, leonino. Perceba o que você pode aprender com cada uma delas e deixe que se expressem de maneira positiva. Cor do dia é o marrom, número de sorte 23. Virgem. Hoje será um dia de grande poder para você, virginiano. Não tenha medo de se posicionar e agir de acordo com o seu coração. Reconheça os seus desejos e caminhe na direção de sua realização. Os caminhos estarão abertos esperando por você. Cor do dia é o rosa, número de sorte 9. Libra. Hoje é um dia para pensar mais e agir menos, libriano. Os astros indicam que talvez você ainda não tenha todas as informações que são necessárias para fazer boas escolhas. Tenha uma segunda-feira mais reservada e espere antes de se posicionar. Conselho útil para hoje. Cor do dia é o cinza, número de sorte 59. Escorpião. Novas oportunidades profissionais poderão surpreender você ao longo do dia, escorpiano. Esteja aberto para fazer contatos e coloque toda a sua energia nas atividades relacionadas ao trabalho e você poderá acelerar o seu crescimento. Cor do dia é o branco, número de sorte 8. Sagitário. Você poderá ter pequenos desentendimentos no ambiente familiar ao longo do dia, sagitariano. A dica dos astros para você é buscar por uma postura de equilíbrio, de paciência e também de harmonia. Não torne os problemas maiores do que deveriam ser. Cor do dia é o vermelho, número de sorte 3. Capricórnio. O romance ficará favorecido para você nesta segunda-feira, Capricórnio. Use o dia para ter bons momentos com o seu companheiro ou então se abrir para conhecer alguém especial. Perceba os bons sentimentos que as pessoas têm por você. Isso vai te fazer bem. Cor do dia é o verde, número de sorte 39. Aquário. As finanças estarão favorecidas aquariano e você poderá fazer bons negócios, conseguir descontos e chegar a acordos financeiros ou até mesmo ser surpreendido com o aumento dos rendimentos. Mas seja prudente e planeje bem como gastar e investir o seu dinheiro. Cor do dia é o preto, número de sorte 50. Peixes. Evite agir com muita teimosia, pisciano, porque isso não vai favorecer você ao longo da segunda-feira. Hoje é um dia para tentar enxergar as situações pelo ponto de vista das outras pessoas e expandir a sua maneira de perceber o mundo. Cor do dia azul claro, número de sorte 22. Previsões do dia com André Mantovani. O dia a dia do seu signo de segunda a sábado, aqui no André Mantovani TV. Curtiu as previsões de hoje? Então deixe o seu like e o seu comentário. Se ainda não é assinante do nosso canal, inscreva-se e receba novidades todos os dias.